ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Uso de pílula do câncer autorizado pelo Governo Federal de Vídeo Opiniões em Manaus. Alerta do CPRM, 8 mil casas na capital correm risco de desabar com as fortes chuvas. Novas fábricas, conselho de administração da SUFRAMA, aprova implantação de 11 novas indústrias. Torcedores recebem Vasco da Gama com festa. E o time treina para o confronto com o Fluminense no domingo na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Apesar da Anvisa enxergar a pílula do câncer, com preocupação, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que libera o uso da substância. Mas isso ainda divide muitas opiniões, inclusive aqui em Manaus. A poucos metros do Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, encontramos Marcelo. Na barraquinha onde vende os salgados, a foto de Gabriele, de 9 anos. É desse modo que o pai, que chegou a 3 meses de Parintins, sustenta a família e custeia o tratamento da filha. Ela luta contra um tumor nos rins. Eu estou aqui para a saúde dela, tivemos que fazer mudança financeiramente, mas graças a Deus, o trabalho que eu tenho, do pouco que eu ganho, dá para sustentar a minha família. Na casa da família, a mãe teve que vender tudo o que tinha para se mudar com Gabi. Conta que a rotina é difícil. Como ela teve a terceira recaída, é a mais perigosa, porque ela chegou ao estágio 4. Aí tem tudo, tudo cuidado é pouco com ela, não pode comer certas coisas. Como a psicóloga falou para a gente, é o maior cuidado, porque ela é um milagre. A menina faz quimioterapia na Fundação Secom. Ela mesmo diz que o tratamento é doloroso. Eu sinto muito enjoo, não gosto da luz, não gosto muito do barulho quando eu faço quimioterapia. E perdo apetite também, não quero comer, fico enjoada. Hoje ela já está melhor, estuda e tem um sono. O que você quer ser quando crescer? Veterinária. A esperança da Gabi vai na contramão das estatísticas. A cada ano, cerca de 3.200 novos casos de câncer são registrados em Manaus. No ano passado, 383 pessoas morreram de câncer aqui no Amazonas. Colo de útero, mama, próstata e pele são as neoplasias mais frequentes. O SUS no Brasil já gastou cerca de 6 milhões com internações. E muita gente paga caro pelo tratamento. Carola foi uma delas. Já gastou mais de 10 mil reais em medicação. Ela tem um câncer raro na região do intestino grosso. Já esteve entre a vida e a morte. Cansada de esperar pelos tratamentos convencionais, ela foi em busca de algo novo. A fosfoetanolamina. Uma substância criada há 20 anos na USP de São Caetano e apresentada como uma esperança contra o câncer. Então a gente não esperou muito. Entramos logo com uma ação judicial como uma forma a mais de tratamento. A empresária contou que a substância recuperou a saúde e a disposição. Não levantava mais, já tinha hemorragias frequentes. Quando foi na primeira semana de janeiro, recebi a primeira remessa. Nessa primeira remessa, com três dias que eu passei a tomar a fosfo, eu levantei da cama e voltei às minhas atividades diárias normais. A luta de Carola agora é levar a fosfo para a produção na Universidade Federal do Amazonas. Nessa corrida contra o câncer, todos querem chegar em primeiro lugar. A utilização da fosfoetanolamina foi aprovada na última quarta-feira pela presidente Dilma Rousseff em uma lei sancionada. Mas sempre há um obstáculo. A Anvisa condena a utilização desse medicamento alternativo por conta da falta de testes. E os especialistas explicam isso. Na teoria, a fosfo funciona como um ativador da autoimunidade no corpo humano. Mas ainda não passou pelos testes que comprovam sua eficácia. Talvez teria alguma ação no sistema imunológico fazendo com que esse identificasse as células cancerígenas e conseguisse fazer uma defesa do corpo destruindo o tumor. Para que isso venha a ser verdade, eu preciso desenvolver pesquisa clínica nisso. Os ensaios pré-clínicos in vitro saíram agora em março, mostrando que não há eficácia. Há também outro lado, de pacientes que já morreram por ter ingerido a substância. Por isso, a Anvisa deve recorrer na Justiça contra a liberação da produção, distribuição e uso da fosfoetanolamina. Já o Ministério da Saúde informou que deve criar um comitê para estabelecer critérios de uso, prescrição e distribuição do produto. Enquanto a polêmica continua, os pacientes não querem perder tempo, pois cada minuto é precioso na hora de vencer a doença. Com certeza. Olha aí, 28 mil moradias estão em situação de risco aqui na capital. Mais de 8 mil delas podem desabar com qualquer chuva. O levantamento foi feito pelo CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Saí sendo jogado de dentro da casa pela lama. Minha mulher, ela saiu do meio da lama. Voltar três dias depois e ver os restos da casa que abrigou a família por seis anos não foi fácil para o José. Eu estou desempregado no momento, eu trabalho viajando no final de semana e aí a gente está agora sem saber o que fazer, porque tudo que a gente tinha a gente perdeu. A casa foi soterrada depois que este barranco deslizou. Foi durante a chuva de mais de 12 horas que atingiu a capital na última terça-feira. A tragédia, que por pouco não acabou em morte, serviu para mostrar ainda mais a fragilidade de Manaus em dias de chuvas mais prolongadas. Manaus possui 28 mil moradias em situação de risco, segundo o último levantamento do Serviço Geológico do Brasil. Deste total, pelo menos 8.500 casas correm risco de desabar. Isso porque elas estão em áreas como esta, conhecida como Vossoroca. Além do risco à vida, o impacto causado ao meio ambiente também é grande. Na medida em que você tem uma Vossoroca que já evolui, derrubando casas, derrubando arruamento, derrubando edifícios que às vezes nem estavam em risco, é preciso que haja uma intervenção, fazer uma obra de engenharia. O mapeamento do CPRM mostrou que as zonas norte e leste são as áreas mais afetadas. Mais da metade das 112 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil na terça-feira foram nessas áreas. Se não houver um planejamento melhor da expansão urbana da cidade, se não houver um conhecimento melhor de como se comporta o nosso terreno frente às chuvas que ocorrem na cidade, a tendência é que esse número de erosões aumente. Há lagamentos, deslizamentos de barrancos e desabamentos de casas. Na zona norte, a periferia é sempre a mais afetada por causa das casas construídas à beira de garapés. Esta área, no Francisca Mendes, é uma das mais afetadas durante as chuvas aqui na capital. Na última terça-feira, depois que este garapé transbordou, nove pessoas que moram nesta casa ficaram ilhadas, entre elas dois irmãos de três meses de idade. São estes gêmeos que nasceram prematuros. A avó conseguiu salvar os netos e os filhos, mas está com medo de continuar morando no local. A lagou muito rápido, mais rápido do que o normal, porque estão jogando as coisas dentro do garapé, aí fica difícil, fica tudo ali empatado, quando vem a porrada d'água, vem de uma vez, junto com tudo. Evitem as crianças de estarem nadando próximo aos leitos, que pode ser uma vítima também. Uma das saídas para tentar diminuir estes prejuízos é a instalação de pluviômetros como este em bairros aqui da capital. Controlam e dão os dados para a Defesa Civil da quantidade de chuva que cai nessas áreas. Em cima desses dados, a gente desloca o nosso pessoal para que a gente possa ter uma ação de resposta mais imediata. Mais de 25 bairros aqui da capital devem ficar sem água amanhã e terça-feira. Segundo a concessionária, a interrupção é por causa de uma obra para conter o vazamento no reservatório do Núcleo 23 da Cidade Nova. Ainda de acordo com a empresa, os trabalhos vão ser realizados na parte da noite. E o Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou hoje investimentos de mais de 400 milhões de dólares no Polo Industrial de Manaus. 11 novas indústrias devem se instalar aqui com foco na exportação. Nos últimos dois anos, essa foi a reunião que avaliou mais projetos. Na contramão da crise, 42 foram apresentados. 14 deles são propostas de implantação de empresas ou linhas de produção. 11 novas indústrias vão se instalar em Manaus. Das 11 empresas, duas vão se instalar no Polo de Duas Rodas. São fabricantes de motocicletas de 100 a 450 cilindradas. E uma delas é alemã. As duas devem investir 27 milhões de dólares aqui e gerar 242 novos postos de trabalho. Mas o número de geração de emprego no total deve ser maior. É a abertura de mais de 1.500 postos de trabalho no momento onde todos estão demitindo, todos que eu digo o resto do país, é onde todos estão fechando as portas. Então assim, é uma demonstração de que o Polo Industrial é viável, que tem alternativas. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior participou da reunião. Ele diz que uma alternativa para amenizar a crise no Polo Industrial de Manaus é investir em exportação. A previsão é de lucro em torno de 150 milhões de dólares. O caminho é o mercado externo. Então nós vemos com muito bons olhos esses investimentos em projetos para gerar exportações. A superintendente da Zona Franca de Manaus comentou em entrevista coletiva sobre o rompimento do partido dela, o PP, com o governo. Questionada sobre se continua ou não à frente da suframa, ela disse que isso depende da presidente Dilma Rousseff. Então assim, é claro, se tiver uma outra pessoa para estar no comando, esse comando é da presidente, a decisão é dela. Agora o que nós não podemos é deixar sem comando nenhum. Nenhuma comunicação oficial foi feita ainda. Daqui a pouco, cocaína é apreendida em latas de goiabada na alfândega de Manaus e ainda time do Vasco da Gama faz treino secreto aqui em Manaus já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho